É! Vamos ficar ali os três, tá? Fica ali, é ali! A outra do Zé é ali! Fica aí, putzinho! O Zé preparou uma música na Badeira? Preparou! Então, assim, você tem que se jogar, tá? Faz a pintosa, e eu vou começar pela mais uma chuda! Vem aqui! Tá certo? Você vai aonde mesmo? Joelma! Aonde? Vamos lá? Tá? Então, Zé, solta a música e eu quero ver ela dançando! Solta, vai! Parou, parou! Olha, linda! Já ouviu falar em ritmo? Então, vamos colocar em prática! Solta, Zé! Ok! Teletubbies! 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 É a cara do Jim Simona! Bicha, dança aqui de novo! Deus também! Teletubbies! Se tiver só a função que essa rajaba dá pra Margarida! Dança, moleque! Teletubbies! 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 Vai e, vai e, vai lá, deixa e, vai! Vamo pegar o índio e botar na tua boca! Fato só, DJ! Parou. Ele tá tendo aula lá no Ponte Preto em Mandacaru, né? Porque eu fui lá entre esquias e o povo dança tudo desse mesmo jeito. Faz uma chuta pra gente ver como é que fica. Faz, tenta, vai, só um sonho. Abaixuta, bicha! Parou. Você tá nervosa, Ana? Muito. Ai, tá bom de ficar mesmo, viu? Vai pra lá. Chega, Joy. Olha, olha a folclórica, vem cá. Ela é um objeto folclórico, tem que ser de Recife, mano. Ah, disse ela, eu preciso mandar ele também, bicha. Não posso deixar barato, vem pra cá. Vai pra lá, bicha, pega. Salta o som, DJ. Vai pra lá, bicha. Parou, DJ. Logo, logo, já passou. Viu? Então vai pra lá pro cantinho. Magalinha é com você, vem pra cá. Solta o som, bicha. Tá deixando o cabelo crescer, né? Já vira o boné. Bota, mulher, bota! Solta. Solta! Para! Para! Bicha é quebra de fogo e nem canto do bré, não, mona. Você não sabe de Recife, minha rosa é quebra. Não, bicha é... Pelo amor de bicha, teste, mano. Estava tudo bem, bicha. Noê o mal. Noê o mal. Esse bicho foda, DJ. Bicha de orienta. Vai ó, vai ó. Vai ó. Vai ó, vai ó. Vai ó, vai ó. Bicha, como é que é estourar o ovo? Babalem! Ih, já que é babalho! Babosa! Já que é babó! E Recife não tem escala ainda. Parem mais de Recife não, mano. Bom, agora João Pessoa, por que não tem discriminação não? Tem que ser todo mundo por igual. Perfeito! Sabe que tão querendo fazer uma paz e celebrar uma cabeça em vocês, né? Mas dance mais uma vez, bicha, que agora é a vez de Magali mamar. Vem cá! Cabiruque pra cá! Só tu só, Zizê! Vai, Zizê! Tá bom, tá bom, tá bom! Deixa... Magali! Ok. Vem cá, mamão. Eu achei que isso era um problema espiritual. Dá pra receber alguma entidade, alguma coisa. Ou Zacarias nos trabalhões. Parece muito, bicha. Muito, muito. Oi? Não sei o quê? Não tenho nada. Nossa que tem, bicha! Pega o boné! E olha pra mim, adeus! Que... Que... Quem chamar é com a merdófiana que você volta lá de sete e quinta da manhã, bicha! Pra liberar tudo muito antes de tudo. Mas eu agradeço pela oportunidade aí, amor! Porque a fogg é um nocesso! Oh, é o que é liberar a entrada! Sai bicha chorica falando de parte de boate, a fogg, que as bichão-pessoa sabem que ela quer a entrada de volta! Tchau, tchau.